Bom, nós como governo hoje estamos a testemunhar a entrega de produtos alimentares de cerca de 2.061 famílias, isso corresponde em termos de pessoas no número global de 10.305 pessoas. Nós estamos a testemunhar esse acto como governo e queremos agradecer ao NGD que ativou o PMA para apoiar o distrito, a nossa população. Como é de vosso conhecimento, o fenômeno El Nino trouxe consigo como sua característica seca, que como consequência a população não produziu praticamente nada. E com este apoio nós queremos agradecer, que sabemos que vai minimizar aquilo que é a fome no seio da nossa população. Encorajamos a população, como nós estamos a ir para a época chuvosa, na perspectiva de produzirem, produzirem, produzirem mais. Este ano tudo tende que venha a chover e com esta chuva poderemos minimizar a fome a nível do nosso distrito. Encorajamos também na entrega para não venderem estes produtos alimentares que estão a receber, efetivamente para usarem pelos propósitos pelos quais o produto foi alocado. Música 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 Música